Divino Rufino está comigo agora ao vivo, uma história, me dá imagens aí desse caso que vem chamando a atenção, a polícia está investigando esse atropelamento que aconteceu na rampa de acesso de um prédio, né, o que aconteceu? Ali, ó, por volta de 10 e 14, né, 10 e 14, duas pessoas chegaram ali com esse homem e esse homem foi colocado aí na calçada. Aí os dois aí tentavam tirar ele do caminho, aquela coisa, o homem estava praticamente desacordado ali. Ele ficou na calçada e logo depois um morador do prédio foi sair com o carro e acabou atropelando e matando esse homem. Divino, a primeira pergunta e dúvida que a gente tem é, essas duas pessoas que chegaram com esse homem aí, eram conhecidas? Qual é a história dessas duas pessoas que chegaram com ele? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, eu conversei com a delegada Caroline Paim e ela disse que acredita que esses homens que deixaram o idoso ali não conheciam a vítima, porque ele morava ali no setor. Se essas pessoas conhecessem esse idoso, provavelmente levariam ele até a residência onde ele morava. Mas vamos conversar com ela agora aqui, eu estava conversando em off, vamos conversar agora ao vivo então com a delegada Caroline Paim, que vai trazer todos os detalhes dessa investigação. O detalhe, Oloares, eu estava mostrando o vídeo aí, é que do tempo em que ele foi deixado ali pelos homens, na calçada, o Marcos Anísio Sarques, de 65 anos, o tempo que decorreu do momento que ele foi deixado ali na calçada até o atropelamento, menos de dois minutos. Uma fatalidade que, infelizmente, tirou a vida aí do Marcos. Delegada, boa tarde. O que vocês sabem até o momento sobre esse caso? Vocês ainda não identificaram os homens que deixaram esse idoso ali na calçada. Exatamente. Boa tarde, boa tarde a todos. Esses homens, esses dois rapazes, não foram identificados ainda. A Polícia Civil estuda os recursos que nós temos à nossa disposição para que eles possam ser identificados. Tudo indica, nós não podemos afirmar, mas tudo indica que eles não eram conhecidos da vítima, porque a vítima morava muito próximo ali ao local do atropelamento. Então, se eles fossem conhecidos ou amigos da vítima, com certeza teriam levado a vítima até em casa. Então, nós supomos que a vítima estava no meio da pista e eles então carregaram a vítima até a calçada para que a vítima não ficasse exposta ali na via pública. Isso é o que a gente supõe, mas as testemunhas serão ouvidas essa semana. O motorista do veículo também será ouvido formalmente. Ele foi ouvido apenas informalmente no dia do acidente. Então, nós estamos aguardando todas essas oitivas, todos esses recursos para a gente ver se consegue identificar esses dois rapazes e aguardamos também o laudo pericial, que é o documento que traz toda a dinâmica do acidente, para que a gente possa concluir a investigação. A gente observa pelo vídeo que esses dois homens carregam esse idoso com muita dificuldade. Esse idoso estava embriagado, ele estava desmaiado, estava passando mal? Pelas imagens, a gente pode supor que ele estaria sim embriagado. Os próprios familiares da vítima disseram que ela era usuária de bebida alcoólica, a vítima residia sozinha, não possuía nem aparelho celular e não era do convívio dos demais familiares. Eles não tinham uma convivência muito próxima. Então, é difícil falar. Eles mesmos não têm muitas informações da vítima, de onde ela estaria, com quem ela estaria. Então, eles tentam carregar a vítima, a gente percebe pelas imagens, e aí não conseguindo, deixaram ela ali na calçada. O que foi uma irresponsabilidade, deixaram bem em frente a uma garagem, né? Onde poderia ter acontecido uma tragédia, como de fato ocorreu. O motorista que atropelou acidentalmente esse idoso, como a senhora disse, vai ser ouvido formalmente nos próximos dias, mas ele permaneceu no local, né? Ele chamou o socorro. O que que ele alegou para vocês no momento que vocês foram lá, no momento do acidente? Bom, ele permaneceu no local, acionou o socorro, então ele agiu dentro da legalidade, dentro daquilo que é uma conduta esperada por quem se envolve nesse acidente de trânsito. Ele não viu, ele falou que ele simplesmente passou, sentiu um impacto na hora de sair da garagem, e ele olhou pela janela, não viu nada, continuou com o carro, sentiu aquele impacto ainda, viu que tinha algo ali impedindo seu trajeto. Foi quando ele desceu do carro e olhou por debaixo do carro, só então que ele viu o corpo. Quando o socorro chegou, o Marcos já estava sem vida? Sem vida, já foi atestado o óbito. Vocês agora estão aguardando aí os resultados da perícia, vocês também vão ouvir testemunhas, parece que tinha um carro que estava tentando entrar no prédio, vocês não sabem ainda se esse carro que estava saindo ali da garagem, se era um morador do prédio, ou se era uma pessoa que estava visitando um amigo no prédio e estava saindo, ou se estava saindo de casa para visitar um amigo, isso ainda não ficou claro, né delegada? Não ficou, não temos essa informação. O que nós sabemos é que tinha um veículo esperando esse carro sair da garagem para entrar nesse condomínio. E nesse veículo tinham duas pessoas que serão ouvidas essa semana. Vão ouvir as testemunhas, o motorista e estão em busca de identificar então esses homens que deixaram o idoso lá na calçada. Exatamente. O Aloares sem pergunta, pode falar, Aloares. Divino, só uma observação, ou seja, essas duas pessoas, dá a entender que inclusive uma sacolinha que um deles carregava, eles deixaram junto com o idoso ali no chão, ou seja, não eram criminosos, estavam certamente ali tentando ajudar, atirar do meio da rua, né? Isso a polícia tem convicção disso, né? O Aloares está perguntando se a polícia tem convicção de que essas pessoas que deixaram o idoso ali na calçada estavam tentando ajudá-lo. Até o Aloares fez a observação que tem uma sacolinha que eles deixam junto com o idoso ali no chão, provavelmente eram os pertences dele, não eram ladrões porque não levaram nada, né, da vítima? Não, nós temos a convicção de que essas pessoas tentaram ajudá-lo a tirar daquela situação, mas a gente não tem convicção se eram conhecidos, se eram desconhecidos ou se eram amigos da vítima. Tá aí, Aloares, o velório do Marcos Anísio Sark está acontecendo neste momento e, como eu disse, a delegada Caroline Paim buscando aí ouvir as testemunhas, reunir as provas então para dar andamento aí nesse inquérito. Aliás, Divino, uma última pergunta para a delegada. Se essas duas pessoas estiverem nos assistindo agora, elas podem procurar espontaneamente a delegacia para colaborar na investigação, mesmo independente do resultado da investigação, elas podem espontaneamente procurar a polícia? O Aloares está perguntando se essas duas pessoas estiverem assistindo a gente neste momento, se elas podem procurar espontaneamente a delegacia para prestar informações? Podem sim, inclusive é um apelo que a Polícia Civil faz, quem tiver notícia, quem conhecer, vê aí pelas imagens, reconhecer esses dois rapazes ou eles mesmos se quiserem se apresentar, a Polícia Civil está à disposição. O Aloares? Obrigado. E isso aí, gente, então a gente pede, caso esses dois rapazes aí, né, tudo indica que eles estavam passando, devem ter visto o idoso caído no meio da pista, decidiram colocá-lo na calçada. Tanto é que, olha, o de camiseta preta, ele está com a sacolinha na mão, essa sacolinha que parece que pertence ao idoso, tanto é que eles deixaram depois a sacolinha bem perto do idoso. Então, assim, independente do que eles poderiam ou não ter feito ali, eles podem procurar, parecem dois jovens, inclusive, né, podem procurar a delegacia para a gente, para facilitar. E outra coisa, caso tenha algum tipo de punição, vocês procurando espontaneamente aí, vocês podem, inclusive, ter penas atenuadas. Não estou dizendo que vocês são culpados, não. Estou dizendo assim, a investigação está em curso, a gente não sabe o que está por trás desse caso aí, mas fica a observação. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.